TV Calmon, conectando você com o mundo Eu digo, rapaz, não é meu namorado, não é meu filho O do meio, né? Porque eu tenho mais dois Uma mais velha e um mais novo Vamos cantar parabéns pra Ian? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Venha pra cá, mamãe Venha, venha, mamãe Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Venha, que Deus te deu Muita saúde e paz E que os anjos te ganham bem Parabéns 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 Pelo seu aniversário Chegou a hora de apagar a... Cadê o bolo? Cadê o bolo? Só amanhã Vou cantar amanhã, amanhã, amanhã Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Foi o único filho que não deu trabalho pra nascer Parabéns Parabéns, meu amor Quanto eu te amo Que Deus abençoe sua vida Que venha chuva de bênçãos na sua vida Vai, Ian Toma uma dose aí Vai, eu deixo hoje Aí Meu homem Um dos, né Dos que eu tenho Parabéns Muitos anos de vida Amanhã tem bolo pra você Viu? Amanhã tem bolo Vai Vai O terror das meninas Terror Bora de mais forrar pro povo Se mora, neném A casa caiu, neném Para o meu prefeito Meu Deus, não valeu nada Negrete, um beijo, tudo de bom Eu descobri que tem um novo amor Todo esse som me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando vestimentos Você não presta Agora eu saquei Porque não há tudo popular Com medo que ela possa te ligar Não adianta te chassar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração A casa caiu A casa caiu A força acabou Pra mim e pra ela jurou A casa caiu Perdeu seu arém Queria as duas E conseguiu TV Calmon Conectando você com o mundo Como você conhece Você não tem coração Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar